Olha aí o Caleb da Vazê da Pedra Aqui, tudo bem felitado O cara é andando diretamente da Bahia Para Arac Belifraga, Simão Bia Serrível Olha aí, essa nave espacial Arac Belifraga, a semeana mais picada aí para todo o Brasil Caleb da Vazê da Pedra Bom dia Brasil, bom dia Cássia Clientes aí, amantes da mais picada Olha aí, seu Gomesindo, o Garanhão, o Caleb Da Vazê da Pedra, embarcado diretamente na Bahia Em direção a Arac Belifraga, Simão Bia Serrível Olha aí, seu Gomesinho Sua nave espacial Arac Belifraga, onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão Simão Bia Serrível É show, papai